O novo aparelho, semelhante ao bafômetro, analisa a saliva e pode detectar se o motorista usou algum tipo de droga até 48 horas após o consumo. O resultado é rápido e sai entre 5 e 10 minutos. Eles são muito precisos, eles são diferentes entre si, mas eles todos são muito precisos, eles são capazes de aferir a substância exata. A capacitação de policiais rodoviários federais já começou. Mas o drogômetro, como está sendo chamado, será mais um aliado para garantir a segurança nas estradas. Por enquanto, a ação é apenas educativa, o equipamento precisa ser regulamentado. E até o fim do ano, a PRF vai testar em 10 mil motoristas voluntários. Fazemos um apelo aos motoristas para que, mais uma vez, contribua com a Polícia Rodoviária Federal e com a pesquisa em geral, sendo voluntário, fornecendo material. O governo vai investir R$ 2,5 milhões na implementação da tecnologia. O dinheiro para a compra virá da venda dos bens apreendidos de traficantes durante operações da polícia. Os recursos desses bens são utilizados por meio do fundo para pesquisas que consigam resolver os problemas que existem na política de drogas do país.